Recuperação do Tutuba, Moura, trabalhou na canhota, bola enfiada, olha o Tubarão, que gol! Perdeu o Daniel Alves! Barreira tá armada ali, e a CBF vem pra cobrança. Murilo entrou pra rolar essa bola, o chute em cima da marcação. Tá com a gente aqui no Insta, né? No Insta o Havana e a Souza com a gente aqui. O Gé, né? Grande Gé. Olha a roubada de bola, chegada da CBF, pênalti! É! Pênalti para a CBF! Saiu jogando errado o Tubarão, e aí o pênalti. Cobrança autorizada, vem Fernando na bola, na cobrança de pênalti, Fernando! Gol! Da CBF! Cobrando o pênalti, Fernando! Goleiro de um lado, bola para o outro, um para a CBF, zero para o Tubarão, Fernando! Muito bem na Liga Nacional 2022. Exato! Abraço aí pro Valdim, jogador da Açoeba! Olha o chute! Deu defesa do Gustavo! A CBF pressiona, quer o segundo gol de novo pra você, hein? Mais uma pressão, é! Tem que tomar cuidado nessa saída de bola do Tubarão, Paulinho! Gustavo fez o lançamento, a bola sobra com o Fernando! Ele fez o passe, agora a roubada é do Tubarão, tem que aproveitar! Olha o chute! Bateu roupa ali o Pedro Bianchini, mas fica com ela o Fernando! Recuperação de bola da equipe do Tubarão, se manda, vai em bola para o ataque, o chute! Pedro Bianchini! Em dois tempos, novamente a defesa do goleirão da CBF, que já tenta sair para o ataque, se essa bola passa... Cobrança de falta da CBF! Joe rolou! Defendeu! Gustavo Pagliari! Fernando tocou! Recebeu o Richard, bateu, bola desviada, sobrou! É de Lima para fazer, defendeu o Gustavo! Olha o tapa, buscando o Rony, matou no peito, botou no chão, encara a marcação, chega ali! A sobra, para sair jogando a equipe do Tubarão, tentar a chance agora com o Rabisco, ele vai para cima, tenta o passe, o chute para fora! Passa aqui na direita, lançamento lá na frente, saiu do gol, o goleiro não achou nada! O Rony bateu, foi para fora a bola! O Gustavo saiu, não achou nada, quase, quase o Rony fez o segundo! Mais uma saída do Gustavo, agora ele não conseguiu fazer o corte, a bola sobrou para o Rony! Eu venho para o ataque, o Tubarão! Três contra dois no contra-ataque, pode ser agora um empate! Pedro Bianchini defendeu, o Júlio bateu para fora! Uma muralha, Pedro Bianchini parando, chute do Alessandro e depois o Júlio batendo para fora! Duio de goleiro linha! Três minutos para buscar o empate, o Tubarão, olha o chute! Impressionante! Embaixo do gol, o Alessandro perdeu a chance do empate! Tchau! 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 Sim.